Quantos anos já vivimos, revividos, simplesmente por viver? Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois? Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber, quantas dúvidas deixadas no momento Pra se resolver depois Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente pra dormir Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos eu te amo Pra tentar sobreviver Aparece as nada mais Sustentaram nossas vidas E apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver Quem sabe eu vou buscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontre ainda alguma chance de juntar Você, o amor e eu Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos eu te amo Pra tentar sobreviver Aparece as nada mais Sustentaram nossas vidas E apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver Quem sabe eu vou buscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontre ainda alguma chance de juntar Você, o amor e eu Aparece as nada mais Sustentaram nossas vidas E apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver Quem sabe eu vou buscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontre ainda alguma chance de juntar Você, o amor e eu E vendo onde a verdade se escondeu Se encontre ainda alguma chance de juntar E vendo onde a verdade se escondeu